Pupunha no seu vídeo com o Timeture, um vegetariano com azeite e esse daqui eu coloquei banha de porco. Será que fica bom? Hoje então, pupunha. Cara, fazia tempo que eu queria fazer isso aqui. Eu achei também no mercado. Falei, porra, tá um belo palmitão aqui, né? E aí, se você é vegetariano, você vai poder fazer. Mas eu vou cortar no meio metade, vocês vão ver a surpresa. Então aqui é só a gente cortar ao meio. Olha! Ah, eu esqueci de cortar o saquinho. Será que vai ter? Será que dá? Nossa, caceta em cima, velho. Cortar retinho aqui. Deixa aqui do lado. E aí, então eu vou temperar ele com Timeture. E aqui os temperos secos já estão todos misturadinhos. Ah, e se você quiser a receita completa, deixe aqui nos comentários no Instagram, Timeture, que aí eu te mando um direct, tudo certinho, com todos os ingredientes e todas as proporções. E aqui, então, eu só vou polvilhar um pouquinho, assim, hein? Nesse daqui que vai ser o vegetariano. Agora eu jogo um pouquinho de azeite. Depois no saquinho eu vou jogar mais, né? Saquinho aqui agora. Será que vai caber? Será que vai dar? E eu já vou jogar aqui mais azeite. E vou deixar aqui do lado. E vamos pro próximo. E olha o que eu vou pegar e os vegetarianos agora vão pirar. Olha aqui, se liga no que eu peguei. Banha de porco. Será que vai ficar bom? Nossa. É melhor eu colocar isso, acho que já é direto no saquinho. Vamos ver aqui. Acho que eu vou ter que dar um tailzinho aqui no farmito aqui, porque ficou meio apertado esse, hein? Ah, agora vai ficar melhor. Acho que eu vou dar mais um tail ali também, hein? Mas isso aqui eu já vou jogar aqui dentro. E aqui, ó, dá um ligo, então. Olha. Aqui, mano, é o puro creme do milho. Você tá louco. Traga lá pro fundo aí. Raspa bem o pote aqui, aí. Parece um sorvete. Tava na reladeira, ele fica meio durinho. Mas já tá degelando. Vou aproveitar e vou dar mais um tailzinho nesse aqui. Agora pra dentro. E agora vamos selar o primeiro só com azeite. E eu apertei aqui pra selar antes, porque senão ele tá na automática e ele vai ficar puxando muito azeite. Olha, selou bem aqui, hein? Peguei o Perfex aqui pra dar uma limpada no plástico. Porque bem aqui em cima, ó, ficou com bastante banha, bastante gordura. Senão ele não vai selar direito. E agora eu com banha. Selou. Olha aí, então, ó. Só dando uma esparramadinha um pouco aqui na banha. Olha aqui, ó. E já vamos colocar pra nadar, né? Cuidado que tá 85 graus pra não espirrar. E o outro com azeite, ó. Ficou bem bonito isso aqui também, hein? Porra! E agora eu vou largar aqui por umas 5 horas. Pra ver se ele vai ficar bem molinho. Vamos ver. Já deu tempo aqui, então. Vamos tirar. Cuidado, porque tá bem quente. Nossa! Nossa! Olha isso aqui, com a banha. Ai, ai. Olha, parece que tá soltando a caixa. Quinha. Vamos abrir primeiro aqui, ó. O que tava com azeite. Ó. E agora, o da banha. Ixi, esse aqui tem que ser com cuidado, porque ele tá com bastante banha ali, né? Nossa! Muita cheira de defumadeza. Nuia! Cheiro de palmito com defumado. E agora, então, aqui, ó. Pincel. Mexidola aqui, ó. Ó, que é a banha com chimichurri. E aí eu vou dar mais, ó. Jogar aqui por cima. Nossa! Olha a cor dessa banha, velho. Tá maluco? Porque isso aqui, eu vou levar lá pra flame, pra dar aquela tostadola, né? E o outro do azeite aqui, ó. Eu vou jogar aqui. E agora, então, levar pra dar aquela tostadola. Pegar aqui com cuidado, pra não derramar isso aqui no chão. Ui, eu coube certinho. Eu acho que isso vai ser rápido, hein? E aqui o outro. Nossa! Será que isso aqui tá pingando aqui no chão? Pra ajeitar a metade aqui, ó. No canto, pra ele ficar certinho. Olha aqui, ó. Com a banha. Nossa! E o outro aqui com azeite também tá ficando douradinho, hein? Mas ali, ó. Tá borbulhando já. Já vou tirar aqui, ó. Porque não vai queimar. Olha aqui, deu uma bela tostadola. E olha aqui, ó. Com a banha. E agora esperar um pouquinho pra cortar, porque tá quente. Enquanto isso, eu vou passar mais um pouquinho de banha aqui. Aqui no outro, pra não misturar. Eu só vou jogar mais um fiozinho de azeite. E agora, bora experimentar isso daqui. Deixa eu colocar esse mais pro lado. E, ó. Será que desgrudou? Olha aqui. Ó. Eu acho que ele soltou inteiro aqui, hein? Olha isso. Só escorregar aqui, ó. Olha aí. Então, vamos cortar aqui, ó. Hum. Cara, eu acho que tá molinho, hein? Ó. Vou colocar aqui, ó. Vou jogar um salzinho aqui. Cheers. Hum. Pô, tá bem aduscado. Hum. Nossa, molinho, molinho. Hum, nossa. Joguei bom, hein? Essa parte aqui de baixo parece que tá mais durinha, hein? Mas aqui tá molinho, molinho. Timmy Turner não deu muito gosto aqui, não. Acho que tem que jogar mais. E aí, vamos jogar por cima um pouquinho do timmy. E aqui só tá com azeite, ó. É o mesmo tempero que eu coloquei no saquinho do sous-vide. Vamos cortar mais um pedacinho. Essa parte aqui, ó. Ela tá mais molinha aqui embaixo do que é aqui. Essa ponta aqui tá um pouquinho mais firme. Por isso que na hora que eu cortei aqui, ó. Ele não soltou essa de baixo. Olha aqui. Então, vamos experimentar com um pouquinho de timmy aqui. Cheers. Hum. Ó, não foi o top. Só faltou um salzinho. Vou jogar ali também. Hum. Cara, mas eu achei bem aduscado. E uma textura, puta, bem boa. Já acho que eu paguei R$16,90. E agora vamos para o esperado. Eu sei se aqui... Olha aí a canoinha aqui, ó. Só. Ops. Escorregou. Olha aí, ó. Canoinha aqui, ó. Eita, 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 eita. Caraca, a sorte que eu peguei aqui no ar. Ih, bora experimentar logo assim agora. Nossa. Cheers. Caraca. Nossa. Eu vou dar uma tuitada nisso aqui. Olha a cor disso aqui. Cheers. Tem um leve gostinho defumado. O aroma. O time sumiu. Mas a banha é da hora, mano. Talvez só colocar a banha e sal, mano. Olha isso. Dá uma pinceladola aqui. Hum. Hum. Mano. Mano. Esse aqui com a banha. Pena que vejo que o Tariano não pode usar a banha, né? Toma então, hein? O punha no suvú. Tá quente pra c******. Pena que o Tariano não pode usar a banha, né? Pena que o Tariano não pode usar a banha, né? Pena que o Tariano não pode usar a banha e 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 o Tariano não pode usar a banha. Não.